Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou gravar aqui o vídeo do pedido do Boticário pra vocês. É um pedido até que grande, veio bem apertadinho dentro dessa caixa, mas eu vou mostrar aí tudo pra vocês. Eu vou mostrando e vou tirando da caixa, eu acho que vai ficar mais fácil pra poder colocar melhor pra vocês. Eu gosto sempre de colocar em cima da mesa, mas dessa vez não vai dar porque tem os kits mães todos aqui em cima e tá bem cheio já. Mas eu acho que assim vai ficar fácil de eu poder mostrar, então eu vou ser o mais breve possível que eu conseguir. Eu peguei aí vários hidratantes de 200ml que estavam em promoção, eu gosto muito desses hidratantes. Inclusive vocês podem conferir aqui ó, pra montar kit. Esse kit é um kit que sai muito bem pra mim, todo ano mesmo, independente de época comemorativa ou não. Então sempre que tem promoção, eu gosto de aproveitar. Então vamos lá, olha, eu peguei 4 unidades do Bendito Cacto, 1, 2, 3, 4, aqui do Bendito Cacto, peguei um só do Deleite, somente um. Achei que eu tinha pego mais. Então aqui ó, Deleite 1, somente nuvem, 1, 2, 3, 4, 4 nuvem do Rosa e Algodão, 1, 2, 3, aqui ó, 3 do Rosa e Algodão. Do Pesegura foram 2 unidades, do Leite Mel, 3 unidades, então tá aqui os 3 de Leite Mel e 3 unidades do Boa Noite. Aqui tá os 3, então todos esses hidratantes aí de 200ml, certo? Daí teve algumas encomendas de cliente, encomenda de cliente foi esse Body Splash, Cuide-se Bem, Boa Noite. Esse outro Body Splash também, Jasmine Sambac, Nativa Spa. Teve esse hidratante do Lys, creme hidratante corporal, Lys. Deixa eu ver o que mais, gente. Por enquanto eu acho que é isso. É, esse aqui, não, vou deixar pra depois. Caixa de sabonete, beijinho, de 5 unidades, peguei uma dela. 5 unidades sortidos, peguei uma. Cuide-se Bem, Cereja Livre, 2 caixinhas de 2 unidades. Daí aqui alguns desodorantes, peguei Malbec, tava em promoção. 1, 2, 3, 4 Malbec, Egeo Blue, Glamour, não tava em promoção, mas eu tava precisando aqui, então eu peguei. Glamour tradicional também. Refil do Acordes, é encomenda de cliente. Refil do Egeo Blue. Daí aqui também encomenda de cliente. Um Boticá, que é o Refil do Ácido Hialurônico. Um Egeo Pina Blast. Um, o Omni Black. Um Omni tradicional. Portinari. Coffee, Sedutium, não tava em promoção, mas eu precisava. Daí aqui. Malbec, de 50ml. Eu peguei 2 unidades. Peguei 3 do lançamento. Linda, irresistível. Achei muito gostosa essa fragrância. Aqui eu peguei 4 unidades do Malbec. Então, 4 do Malbec tradicional. De brinde, pessoal. Se não me engano, foram somente esses 2 aqui. Uma caixa de sabonete. Jasmine Sambac. De 2 unidades. E este. Aquagel. Gente, isso daqui, não gostei. Sinceramente, não gostei. Isso daqui, eu até tenho um aqui na loja. Tá ali, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Tá ali. E isso, gente, isso simplesmente não vende. Nunca. Não gostei não, viu? De ganhar esse brinde aqui. E aqui tem 3 batons, que eu também peguei pra pronta entrega. Só que esses 3 batons eu não vou abrir agora não, tá? Então, esse daí foi o meu pedido. Do Boticário. E ali tá um pedidinho da Eudora. Eu já vou aproveitar e mostrar aqui junto pra vocês. Que é um pedido pequeno. Então, da Eudora foram 3 xampus do Hairplastia. Um condicionador somente. Eu vendo muito mais xampu do que condicionador. Então, eu peguei somente um. Peguei 3 unidades do Instance. Lançamento aí ameixe pra liné. Veio 3 unidades de creme pras mãos. 3 caudas de banho da mesma linha. E peguei 3 Eudora Diva Fabulosa. Foi o último lançamento aí da linha Diva. Aqui vieram as caixinhas aí dos presentes. E foi isso aí. O meu pedido. Boticário e Eudora. Chegou tudo junto. Desculpa a correria. É que eu realmente tô com um pouquinho de pressa aqui. Quero guardar isso tudo hoje ainda. E já são quase 5 horas da tarde, eu acho. Deixa eu ver aqui. Olha. 3 pra 5. Lembrei também de mostrar aqui pra vocês. Que eu recebi todas essas sacolas do Boticário. Vocês sempre me perguntam, né? Então, todas essas sacolas foram brindes. E todas essas amostrinhas aqui também. A amostra de shampoo, de perfume, do linda lançamento. Tá? E é isso, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.